Olá, eu sou Rodrigo e seja bem-vindo ao meu canal Gate2Gate. Cheguei hoje na cidade de Lisboa, em Portugal. No canto da tela você pode acompanhar os outros vídeos das outras cidades que eu estive antes de chegar em Lisboa. Estou hospedado no Hotel Merit Lisboa, que já mostrei algumas outras vezes aqui no canal. Ao chegar no meu quarto, tinham estas duas maçãs me esperando como cortesia. E os amenities são da linha AK Kappa. Dependendo do seu status como hóspede, ou se você preferir, pode pagar um extra para ter acesso ao lounge. Este é o lounge do Merit de Lisboa. Você tem acesso com a chave do seu quarto, que além do café da manhã já incluso, você tem direito a uma série de snacks no final do dia. Café e vinho podem ser consumidos à vontade dentro do lounge. Hoje já é um novo dia e vou a pé do hotel até o centro da cidade de Lisboa. Devido à proximidade do aeroporto, é fácil avistar vários aviões pousando e decolando nesta área. E aí 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 Este é o Parque Eduardo VII, que é o maior parque do centro de Lisboa. Vou deixar um card no canto da tela em outra visita que tive neste parque. Esta é a Praça Marquês de Pombal, também conhecida como Rotunda de Marquês de Pombal, e é uma importante praça da cidade de Lisboa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essa é a Avenida Liberdade, uma charmosa e magnífica avenida no centro de Lisboa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chegamos agora na Praça dos Restauradores. A CIDADE NO BRASIL Este é o prédio da estação de trem principal de Lisboa. E logo após a estação de trem, chegamos na Praça do Rússil. No lado direito, ao fundo, é possível ver o elevador de Santa Justa. Chegamos então na Rua Augusta, a principal rua de comércio do centro de Lisboa. E vou aproveitar para almoçar no restaurante Conchadouro, que é um restaurante típico português especializado em frutos do mar. A CIDADE NO BRASIL E na mesma Rua Augusta, um pouco mais adiante. Mas do outro lado, a Morino, a minha sorveteria favorita. E agora é hora de caminhar pela Rua Augusta e explorar as lojas da região. A CIDADE NO BRASIL 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 Chegamos agora na Praça do Comércio, no final, ou melhor, no começo da Rua Augusta, pois é aqui que é o marco zero da cidade. Este é o arco da Rua Augusta. Vou deixar um card no canto da tela de um vídeo neste arco, que é uma ótima opção de vista nesta região. Rua Augusta 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E também no canal para ficar por dentro das novidades. Obrigado e até o próximo destino. E aí 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 E aí